Fala, fala, galerinha! Ô, foi mal. Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto. Carol. E esse é mais um Elefante Literário, com o Book Hall de Outubro. Com o Book Hall de Outubro! Até sair, até sair. Mês passado eu tinha falado que ia ser o provável último Book Hall, mas... Né? Mas a gente decidiu fazer junto esse mês, porque são pouquinhos livros. E aí, tem muitos que a gente comprou em comum. Vai dar uma ajudada também. Então, o primeiro livro de Outubro que a gente comprou foi o Lado Feio do Amor. Que, inclusive, já tem um vídeo com resenha e book talk aqui no canal. A gente vai deixar um card aqui em cima com as informações pra quem não viu assistir. Os dois livros que a gente comprou em conjunto foram... Pique da Monde, de Glace Couto. Finalmente, compramos e... Yeah! Normalmente, já leu. Acho que em breve deve ter resenha, ou talvez a gente faça uma dupla, né? Uma das minhas próximas leituras. Massa! Próximo livro, Fake. A gente viu alguns vídeos andando aí pelo Booktube esse mês e decidimos comprar de Filipe Barenco. A gente não leu ainda, mas próximas leituras aí, provavelmente. O cartão dele experimenta a sua maneira com o peso insustentável da Alisa. Eu acho que é uma coisa bem... O meu quarto livro desse mês, na verdade, foi um presente. A sustentável leveza do ser, que a gente tá louca pra ler. Uma amiga minha me visitou esse mês, Lívia, fofa, de Fortaleza. E ela trouxe pra mim, me deu um presente. Me indicou muito, me recomendou demais esse livro. Outras pessoas também já tinham me indicado. A história se passa em Praga, que foi um país que eu... Ixi, um país? Um país? Saudade de geografia. Que foi uma das cidades que eu conheci esse ano, então... Estou curiosa e ansiosa pra finalmente conhecer Milan Kondera. Em setembro, o autor Michael Tenfield entrou em contato com a gente, perguntando se a gente tinha interesse em conhecer o livro novo dele, Kisama. Então, Kisama é uma literatura juvenil que se passa no século XIX, naquela época do Império, que conta a história de Kisama, que foge da Cisala pra encontrar sua mãe desaparecida. Muito legal, a gente tá ansioso pra ler. No começo de setembro, quando a gente tava indo pro aeroporto, com destino a bienal do livro, Carol... Essa Carol... me deu o livro. Eleanor Park, da Rainbow Rowell. Eu não entendi o que ele falou. É meu primeiro livro da autora, e as pessoas falam muito bem desse livro. Dizem as linhas, as boas linhas, que vale muito a pena, o quê? Eu quero muito ler, pra saber sobre o que fala a história. Outra aquisição que eu fiz no começo de outubro foi Isla e o Final Feliz, um daqueles impulsos repetidos de passar pela Saraiva e não resistir a entrar e sair de lá com o livro na mão, não é verdade? Tem nunca, não é mesmo? Então, Isla e o Final Feliz também foi uma aquisição de outubro. Eu tinha na minha estante um exemplar duplicado de Eu Sou o Mensageiro, de Marcos Zuzac, e meu irmão me falou que tava acontecendo um sebo aqui em Natal. Então eu peguei esse exemplar duplicado e dei pra ele levar e fazer alguma troca lá. E como resultado da troca desse sebo, eu tenho agora o Diário de Anne Frank em uma versão de bolso. É o quê? É mais que encaixou, né? Já chega. Carol Frank. Para, se você fizer uma pose, faz uma pose. Ela tá bem triste, ela tá triste, não. Então, o Diário de Anne Frank também foi uma aquisição de outubro. Então é isso, galera. Como eu falei, o vídeo foi bem curtinho em relação ao mês passado, né? Que não teve pra ninguém. E aí, a gente não pretende realmente fazer tantas novas aquisições, mas de vez em quando a pessoa... É impossível. Não consegue controlar. Não, ninguém tá aqui pra julgar ninguém, né? Então é isso. Se você gostou, dá um joinha. Se vocês quiserem que a gente faça alguma resenha especial que tenha algum interesse, fala aqui nos comentários e a gente vai conversando. E se é a primeira vez que você tá vendo o canal, se inscreva e siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Eu não vou... Eu não vou coisar nada.